Lançando o concurso Aprender a Ensinar Tecnologia Social. E agora nós estamos exatamente na terceira edição do concurso. Tivemos aí um histórico muito legal, combinando entre os anos que não tem o prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social, a gente está fazendo essa ação especificamente junto com professores. E agora a gente está com uma meta de atingir 5 mil inscritos. Ou seja, o objetivo não é para atingir inscrito, para atingir inscrito. É tentar fazer com que 5 mil pessoas diretamente se conectem a esse debate. O concurso tem também esse aspecto pedagógico, de formar para a tecnologia social, para entender o que é tecnologia social e ver que se faz tecnologia social, às vezes, sob outros nomes. Uma digestão dessas psicologias, no sentido, um, de inverter o sinal político dela, e dois, dela ser apropriada pela base da sociedade, micro e pequenas empresas, diferentes movimentos, mas não simplesmente ser apropriada e copiada, mas ela casar com a riqueza que a sociedade tem. Nesse recorte específico dos professores, mais ainda porque o professor vive num lugar de desempoderamento tão grande, que a última coisa que ele pensa é que ele é capaz de criar tecnologia, por uma série de desenhos institucionais. Então, acho que é bem legal quando pega esse sujeito e fala, ó, você é capaz de criar tecnologia, e acho que a meta de ter 5 mil caras pensando em tecnologias é incrível. Esse é o aspecto pedagógico importante, você tornar-se sujeito, e não ser um sujeito sujeitado de uma tecnologia que você é simplesmente um usuário, você domina aquela tecnologia e replica para outros. No século passado, o fator de produção era a máquina, bens físicos. Se eu te passo o meu relógio, eu deixo de ter o meu relógio, ele diz que ele é meu, são bens rivais, não é nada de dizer, não é que o nome que é esse, certo? Se eu te passo uma ideia, continuo com ela, certo? Ou seja, se eu te passo uma ideia, se eu te passo uma ideia, dobramos nossas ideias. Então, na realidade, tem uma imensa oportunidade de enriquecimento social, e de democratização da sociedade através desses processos. Então, na realidade, tem uma imensa oportunidade de enriquecimento social, e de democratização da sociedade.